Hello English students, eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype e hoje nós vamos, vou falar um pouquinho, trazer algumas frases para a gente treinar frases sobre como usar o futuro simples, will, mais verbo, para a gente expressar reações, ok? So, let's go! Recordando, o futuro simples é will, mais a forma base do verbo e vamos ver como é que a gente usa para expressar reações em algumas frases Estou com sede? Vou te dar algo para beber I'm thirsty, I'll get you something to drink Estou faminto? Ok, vou fazer um sanduíche para você I'm starving? Ok, I'll make you a sandwich Está frio? Ok, eu levarei meu casaco It's cold? Ok, I'll take my coat A campainha tocou, pode deixar que eu atendo Oh, there's the doorbell Ok, I'll go Estou sem dinheiro? Não se preocupe, eu te emprestarei um pouco I'm broke Don't worry, I'll lend you some Minha caneta não escreve Sem problema, eu te empresto a minha My pen doesn't write No problem, I'll lend you mine Não estou me sentindo bem Oh, eu ligarei para o médico I'm not feeling well Ok, I'll call the doctor Very good Então é isso aí por hoje, pessoal Gostou do vídeo? Dê um like Se inscreva no nosso canal E para quem quiser aulas de inglês por Skype Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika Ok? See you next video Keep studying English Bye! Bye!